Boa noite, queridos irmãos. Entramos ao vivo com a transmissão praticamente especial. Eu convido você para estar conosco nesta noite, com a sua audiência. E eu tenho certeza que Deus vai preparar o melhor para mim e para a sua vida, um enriquecimento espiritual. Muitas pessoas me veem falando de Jesus, falando de Deus, dando testemunho, pregando a palavra de Deus. Mas não sabe o que eu era antes de pregar a palavra de Deus, antes de conhecer Deus. Então, hoje, com proposta a Deus, conversando com o Senhor, eu resolvi dar o testemunho da minha vida, o testemunho que eu era antes de Cristo e depois de Cristo, queridos irmãos. Porque a palavra de Deus fala, o que edifica a nossa fé é o testemunho. O que edifica a nossa fé, não só a nossa fé, mas a fé de outras pessoas é o testemunho do homem e da mulher. O antes e o depois. E o que Jesus tem feito em nossas vidas com o passar do tempo que a gente aceitou Cristo. Eu peço a você, convido seu amigo, compartilha esse vídeo, convida mais pessoas para assistir esse testemunho. É um testemunho dolorido, é um testemunho triste, é um testemunho que é de arrepiar a vida. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado. E com isso, hoje eu creio que eu sou um mais que vencedor em Cristo Jesus, por tudo que Ele tem feito em minha vida. Amados, eu estou muito feliz, Deus me pegou de surpreso para dar um testemunho desse, mas, como diz, quando Deus chama, não tem como negar, a gente tem que aceitar. E eu tenho certeza que não só vai enriquecer minha vida, mas também vai enriquecer a sua vida também, nesse sábado especial, um sábado gostoso. Tá, queridos irmãos? E eu tenho certeza que muitas coisas vão falar grande. Começa assim. Morava, nasci em Ubatuba, São Paulo, vim para a cidade de Cataguases. E aqui na cidade de Cataguases eu comecei uma nova vida. Aos 11 anos eu já comecei na escola Croft Salgado. E nisso, no passado, no momento que eu ia estudando, fui para o Polo Invalente. E do Polo Invalente, aí começou a trajetória de uma vida errada, de uma vida torta, de uma vida que só o sangue do Cordeiro conheceu uma pessoa. Essa pessoa chamou minha atenção. A gente começou praticamente a se conhecer, começou a se conversar. E como eu era aquele menino enrolado, que não gostava de compromisso, que não gostava de nada, e fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando. Chegou um dia, essa pessoa, essa garota, me incomodou, falando que tinha que comprar anel de compromisso, que tinha que fazer um monte de coisa e saquei. Só que essa pessoa era modelo. Ela estava seguindo a carreira de modelo. E nisso, então, comecei a trabalhar desse evento, comecei a fazer uns bicos aí, guardar um caminhão de areia, qualquer coisa. E nesse qualquer coisa que eu estava fazendo esses bicos, deu para me comprar aliança. Aí passou uma semana, duas semanas depois, que ela voltou de viagem. Ela falou, comprou, comprei. Então, vamos nos encontrar na Praça Santa Rita. Encontrei na Praça Santa Rita. Só que essa viagem que ela fez, era a viagem do sonho dela, da carreira dela. E nisso, veio a decepção, onde ela pegou a aliança, olhou a aliança, porque estava muito bonito. Ela falou que eu tinha um ótimo, que eu tinha um futuro grande, que eu ia ser um grande homem, uma grande pessoa, e que não dava mais para a gente continuar, que ela estava indo embora para os Estados Unidos. Não deu satisfação, virou as costas, jogou a aliança na minha cara, virou as costas e foi embora. Eu fiquei muito triste, chorei muito, fiquei muito revoltado. Eu resolvi ir embora para casa, eu resolvi passar num caminho, cortar um caminho, passar a ter um pasto. Estava escuro. E nesse pasto, tinha uns pessoal fumando maconha, cheirando crack, fumando baseado. E cocaína e tudo. E ali eles me convidaram para eu poder participar, porque eu estava muito triste, eu estava muito chateado, eu estava revoltado com a vida. E ali eu comecei a experimentar a maconha, o crack, a cocaína, o extra. E quando eu fui perceber, eu já estava ficando usuário. Engraçado, não é? Como a mulher tem poder sobre a vida do homem, quando o homem não tem uma maturidade, uma responsabilidade de controlar a si mesmo, acaba se destruindo. Foi o que aconteceu comigo. E nisso eu comecei uma vida no tráfico das drogas, comecei a ficar rebelde, comecei a responder minha mãe, comecei a ser ignorante com meus irmãos, comecei, comecei praticamente uma vida torta. E nisso que eu comecei uma vida torta, comecei a curtir rap pesado, Racionais MC, CD e Doca, e outros rap aí que me frunciou mais fazer coisa errada, fazer mais doideira ainda. E nisso que eu não conhecia Cristo. E nisso eu fui pego pela polícia militar, me deixaram dormir uma noite na cadeia, já me pegaram com um quilo de cocaína, um quilo de crack, um quilo de maconha. Fui preso, mas sempre me soltava, porque eu era de menor, e sempre minha mãe e meus pais pagavam a multa. E chegou a um certo ponto que de cocaína, eu comecei a viciar no álcool. No álcool e nos balifunk. Comecei a curtir o balifunk. Todo balifunk que eu ia, queridos irmãos, eu tinha que brigar. Eu tinha que brigar, mas brigar mesmo. Não tinha como, eu tinha que brigar. Enquanto eu não via a pessoa com o olho, os dentes tudo quebrados, com o rosto todo defumado, eu não sossegava. E eu já estava doidão já da bebida alcoólica, do baseado, do tráfico de tudo. Já tinha cheirado toda, já está doidão. Chegou um dia que juntou a gangue, onde eu morava, o bairro onde eu morava, com a outra gangue de outro bairro. Encontramos no clube do Aeixa, no bairro do Sidi em Doca. Aí nós começamos a gritar lá, o é nós aqui, o, o é nós aí. O, 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 eles não gostaram e vieram para cima. E nesse sentido, que eles vieram para cima, nós começamos a apanhar. Aí juntou outros galerão também, outros colegas meus do tráfico da droga. E nisso, eles começaram também, é, então é, o, 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 Cv. O, 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 Cv. Cv significa Comando Vermelho. Aí animou mais, aí nós começamos para a briga. eu lembro que eu mandei três pessoas para o hospital entre a vida e a morte tanto pancada, pegava garrafa de cerveja, esses de 600ml e praf, e praf e praf, eu era muito doido depois depois que os homens pegou a gente, levou a gente com a quebrada, pegou aquele cacetete que eles usam deu no nosso longo a gente deu uma parada, uma sossegada em balifante, em bebida aí, eu mais os colegas meus do tráfico da droga, só ficamos no quietinho aí nós cismamos de ser, como pode dizer ter uma namorada uma amante, uma periguete uma piranha e uma puta tô falando português bem caro do que eu vivi na minha vida, tá queridos irmãos, do que eu vivi na minha vida antes de conhecer Cristo então, segunda eu tinha uma mulher, terça eu tinha outra mulher quarta eu tinha outra mulher quinta eu tinha outra mulher sexta eu tinha outra mulher sábado, domingo ou eu tava na casa dos meus amigos fumando ou eu tava jogando videogame ou fazendo qualquer coisa sábado, domingo tinha que ser pra mim se encher o saco eu chutava o balde mesmo andar pro escanteio e aí e aí foi indo foi indo foi indo foi indo essa vida essa vida essa vida o alcoolismo droga e muito mais chegou um uma eu resolvi entrar pro grupo Zé Pereira e banda show resolvi dançar comecei a dançar no Zé Pereira só que eu não sabia que a outra gangue que apanhou da nossa gangue tinha marcado meu rosto ah, pra que, queridos irmãos assim que eu tava descendo do palco um rapaz pegou um 38 e pá, pá mandou tiro na hora que eu olhei que é 38 foi morrer acabou a minha vida que decepção que eu dei pra minha mãe minha mãe me esperou nove meses pra ter um filho doutor um filho advogado um filho praticamente vamos falar assim expert, né o nerd pra ter um filho que mal saiu mal aproveitou a vida já tá morrendo jovem novo só que nesses três tiros que essa pessoa deu no meio desses três tiros tinha uma pessoa e essa pessoa era Jesus Cristo Jesus Cristo deu o livramento de morte primeiro o livramento de morte de Jesus Cristo eu consegui correr eu consegui correr e me proteger atrás da esse tiro bateu na a árvore e não atravessou a árvore o poder de Jesus quando ele ama uma pessoa quando ele gosta da pessoa quando ele tem chamado na pessoa beleza depois eu fui pro Meca curti balifunk do Meca veio não lembro se foi MC Sapão MC Catra meu Deus do céu de novo começou a pancadaria aí eu e mais quatro fomos marcados aí nós 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 estava saindo meu Deus do céu juntou praticamente quase duzentos não lembro quanto que é eu creio que é uns cinquenta quarenta vinte mas deixou a gente moedinho no chão eu com os dentes tudo quebrado aqui tudo inchado braço e meu Deus do céu vamos parar no hospital beleza aí passou mais um ano eu já estava meio doidão aí não sei o que aconteceu eu conheci uma mulher só que eu não sabia que essa mulher era bruxa ela me convidou para me participar da reunião ela não falou não só falou vamos lá na reunião opa vamos embora vamos para a reunião aí fui na reunião eu vi que eles ficaram tudo encapuzado com um negócio aqui aqui assim para eles poderem respirar aqui para eles poderem falar que é esse capão assim aqui todo cortado não sabia nada aí a mulher me vestiu com aquela roupa e começando a dançar lá dançando lá uns rituais muito doidos não sei o que lá eu lembro que tem um ritual que você fala assim Aram de cá como é que é Aram Xui Ará Badu Aram Xui Ará Badu você está chamando o demônio o demônio das três legiões maligna se não falha a memória e nisso eu comecei a misturar aí eu misturei cachaça as drogas que macumbaria meu filho aí você já viu aí de repente um um animal um gato preto começou a falar comigo falou comigo que eu tinha um futuro um futuro de ser aliado ao a magia negra as sete legiões maligna e ao rei dos reis que era o Lúcio que na época só eles não eles não falavam o nome eles esperavam as pessoas entrar as pessoas fazer aquele juramento e daquele juramento você oferece você oferece três almas a sua de outra pessoa de outra pessoa e nisso eu falei pô vou andar pra trás não vou entrar no meio disso aí mesmo aí eu comecei a entrar no meio da macumba comecei a fazer macumbaria comecei a fazer ritual de magia negra comecei a subir de alto escalão fui pro espiritismo do espiritismo eu fui pro o maçono maçonomismo do maçônico eu fui pra pro grau da da legiões maligna e chegando no grau da legião maligna isso aí já passaram três anos com quem que eu dou de cara com as mesmas pessoas que lá no clube do mega lá no show não sei se é do MC Sapão MC Crata que personaram a gente que mandou a gente pra UTI pro hospital fiquei praticamente quase quatro meses em recuperação eu falei ah rapaz já até sei o que eu vou fazer aí eu fui procurei essa mulher conversei com essa mulher eu quero chamei ela eu segui levei ela e ela falou você tem que tirar foto deles aí eu tirei as fotos de cada um uma foto com ângulo melhor e ali ela falou assim corta o seu pulso eu cortei meu pulso daqui cortei meu pulso aqui aí ela falou faça o seu desejo eu falei eu quero que eles movam e ali joguei em cima da foto foto revelada joguei em cima da foto e comecei a fazer a música de ritual passaram três dias essas pessoas que cais matou a gente morreram ninguém sabe a causa o motivo o razão que morreu aí eu vi que tinha poder agora sim agora eu vou ser o homem mais galinha do mundo revoltadaço com a vida meu tava revoltado com a vida meu Deus eu perdi a noção de tudo eu fiquei biruta e nesse sentido que eu perdi a noção de tudo eu comecei eu via uma mulher linda maravilhosa eu olhava eu vi que tinha um anel de casamento um anel de compromisso um anel de noivado aí eu olhava assim deixa pra lá aí a bruxa virava pra mim se você quiser ela pode ser sua na cama você pode fazer o que quiser eu falei se é mesmo então vou fazer igual esses atores de filme pornô então é agora que eu vou entrar no meio do bagulho e vamos que vamos aí eu comecei a fazer macumbaria comecei a desejar a mulher do próximo comecei a destruir vários casamentos já peguei mulher de amigo já fiquei com mulher de amigo meu e ali eu comecei uma destruição a destruição quando passou antes de eu completar 18 anos isso foi de 11 até os 15 anos olha só como é que foi tudo tão rápido quando eu cheguei aos 16 aos 17 anos o demônio o demônio apareceu pra mim e falou eis que você vai ser o grande discípulo e nós vamos destruir tudo que fala o nome de na época como é que era Jeová esqueci era Jeová era Adonai Halloween eles falam o nome de Deus o verdadeiro nome de Deus tá querido irmão não Deus eles falam o verdadeiro nome de Deus eu não lembro agora não sei se é Yashahul o negócio assim o nome de Deus só que eu não sabia o que significava então eu comecei a perseguir os católicos comecei a perseguir os crentes e eu tinha um punhal esse punhal era de três gomes o que significa punhal de três gomes de três gomes ele representa três magias três tipos de magia negra a magia da destruição a magia do do reenvelhecimento e a energia da vida da vida eterna então quer dizer o que cada pessoa cada pessoa que eu fincava esse punhal de três gomes era era mais era mais coisa que acrescentava na minha vida mais uma vida eterna mais umas coisas e fui ficando fui ficando fui ficando fui ficando e fui até que até que um dia quando eu completei 17 18 anos foi aí que começou que eu conheci uma pessoa que eu admiro muito essa pessoa tem um carinho grande por ela não vou recitar o nome em prol de respeito e privacidade é uma pessoa que cresceu junto comigo essa pessoa é mulher tá e ali a gente começou a se conhecer começou a ficar começamos a namorar e quando a gente começou a namorar ela falou comigo assim olha você não é nada disso o que você mostrou na sua vida lá atrás você tem um coração muito bom você é um cara romântico você é um cara sentimental você é um cara muito valioso você sabe entender as pessoas você sabe conversar com as pessoas eu falava com a minha filha não tem coração não eu nunca vou ter coração nunca vou amar ninguém as pessoas pra mim não passa de nada nada é eu e só eu o resto pi como diz né vou falar o português tá Cris irmão eu gosto quando eu gosto de dar meu testemunho eu falo pra Deus Deus vou falar o meu português que venha os palavrões que venha tudo que se foda-se falava assim o resto ela não vou te mudar você vai ver a gente vai ser um casal feliz a gente vai ter filha a gente vai construir família e ali ela foi conseguindo controlar me controlar eu deixei eu fui fui passando o tempo eu fui deixando de ir no centro de macumba pra ir na igreja católica é fui maneirando um pouco o meu grau de espiritismo aliado ao diabo a bruxaria só que já era muito tarde ah mas por que irmão Robson porque eu era tão viciado nas drogas nas drogas que eu eu não conseguia ficar meio segundo sem pôr algum baseado na boca eu tinha que cheirar então era era praticamente 365 dias em meio segundo por hora eu tinha que ter alguma coisa pra me experimentar alguma bebida só que quando eu antes de eu completar 18 anos eu desapareci ah mas você desapareceu como pra minha família eu desapareci eu tava desaparecido e tive que colocar os meus primos de segundo grau no meio dessa história falaram tive que mentir pra minha família falando que eu tinha ido pro sítio ficar uns tempos lá no sítio lá aproveitar o sítio lá dos meus tios lá e só que eu não tava no sítio eu tava no pronto-pós na época o pronto-pós era ativo aqui em Cataguase internado com overdose no coração e no pulmão e o doutor doutor Luiz e o doutor Alexandre falava comigo que não tinha mais jeito de eu viver só o milagre só o milagre mesmo pra mim poder viver que eu já tava nas últimas porque já consumiu tudo que era uma mistureba era um monte de coisa isso tirando que tinha erva de macumbaria planta que a gente fazia macumbaria e tinha que beber a gente bebia sangue de animal a gente bebia sangue de cavalo sangue de cachorro sangue de rato a gente fazia o bebebe vamos falar o português no centro de macumba e nisso piorou mais a overdose piorou mais o consumo do álcool e quando eu percebi nem tratamento resolvia mais o meu caso e ali e ali o médico falou eu vou ficar com você aqui que eu tô vendo que você não tem família então vou ficar um tempo vou ficar com você aqui até a hora que você partir pra outro mundo pra outra vida e ali foi passando um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses sete meses oito meses nove meses meu aniversário era dia 13 de junho e o médico falava olha o batimento do seu coração como é que cada dia cada 24 horas ele só vai diminuindo só vai diminuindo e chegou um ponto que eu tava sentindo que a morte já tava vindo me buscar só que aí o que aconteceu eu lembrei do juramento que eu fiz para o diabo que eu fiz para o Lúcifer para o Satanás se caso o seu sair da presença do Satanás ele podia levar minha alma para o inferno é o juramento que você faz e nisso e nesse juramento que eu fiz eu percebi que a minha alma estava sendo levada e aí chegou um certo ponto que eu comecei a aceitar minha morte eu comecei a aceitar e falei diabo só que a gente não falava o diabo tinha outro nome pode vir buscar e foi passando foi passando quando pensa que não apareceu um anjo uma luz branca falando eis mis aqui eis que quero tu como luz e não como as trevas eis que sou filho de Deus eis que eu venho buscar você e te dar uma nova vida e você me servirá e eu te usarei nessa terra como o homem do meu pai aquele que me enviou e ali eu fui e ali eu olhava assim você tem que deixar eu entrar no seu coração você tem que me aceitar como o seu único exclusivo salvador e ali eu perguntava qual que é o seu nome qual que é o seu nome e desapareceu e fiquei com aquilo na cabeça comecei a ficar doido ao chamei o médico e eu e meu coração já estava cada dia o batimento cada dia já estava diminuindo era a última esperança que eu tinha e nisso queridos irmãos você que está assistindo a esse testemunho da minha vida e nisso eu eu comecei ver a enxu da morte vindo me pegar quem é essa tal de enxu da morte a enxu da morte é um é uma caveira com capuz preto que vem até aqui mais ou menos até aqui ela anda com uma foice desse tamanho e ela anda com a outra foice desse tamanho com duas cabeiras em volta eu não lembro o que que representa essas duas foices e essas cabeiras e nisso ela apareceu e falando já já você está no paraíso com aquela vozinha assim de medonte tá medo mesmo tá beleza e de novo Jesus de novo um anjo apareceu para mim falando eis que quero tu pela minha presença eis que eu te chamei tu não para ser calda mas não para ser calda mas para ser cabeça eis que te chamei tu não para ser o nada mas sim para ser grande ao falar quem é você até que por tanta insistência quem é você quem é você ele falou eu sou aquele que venho trazer paz e levar a humanidade para o mundo que o meu pai tem preparado quem é você aí ele já vê os palavrões desgraça caralho puta vai tomar naquele lugar vai para os quintos dos capundel aí começou comecei a xingar o anjo e nisso que eu começava a xingar o anjo chegou um certo ponto que falou eu sou Jesus Cristo claro que ele não falou Jesus Cristo ele falou um outro nome só que acontece como o nome de Deus e o nome de Jesus é um nome hebraico um nome grego amarai então o que acontece os romanos os catolicismo romano traduziram para Deus para Deus e o filho de Deus foi traduzido para Jesus mas em outra a língua deles lá e quando vem para o nosso o nosso português vem com a tradução de Deus Jeová Jesus Cristo Cristo o Nazareno o Todo-Poderoso o Senhor dos Exércitos e assim sucessivamente tá queridos irmãos para vocês entenderem o nome de Deus então Jesus Cristo apareceu ele apareceu mas não me chamando para a presença mas sim que ele queria que eu me convertesse que eu me arrependesse de todos os meus pecados e chamava ele e aceitava ele como o único salvador só que Jesus Cristo ele perdeu o cavalo porque eu não fiz isso mesmo na beira da morte eu não fiz isso eu não eu não eu não abri meu coração eu não me arrependi e ele continuou aparecendo até que ele começou a enviar o acanjo Miguel e o anjo Gabriel chegou a um certo ponto que o anjo Gabriel virou assim você quer aceitar Jesus como seu único exclusivo salvador primeira não prefiro ir para o inferno segundo não prefiro ir para o inferno terceiro não eu fiz o juramento ao Lúcifer e ele quer minha alma e eu vou entregar minha alma dele na quarta vez o anjo vira que assim seja a sua petição e e aí eu fiquei para morrer até meu último suspiro só que quando Deus quando deu meu último suspiro que o meu coração está bem já sem força para falar sem força para agir aí que veio Jesus Cristo não Jesus Cristo ele mesmo mas veio um anjo que representava ele vamos falar assim o Espírito Santo de Deus veio e falou você quer me aceitar como seu único exclusivo salvador ou você quer ir para o inferno eu falei prefiro ir para o inferno ele falou assim então vamos comigo ir para o inferno e levou a minha alma e o Espírito de Deus que habita no meu corpo para o inferno para me conhecer o inferno e quando eu conheci o inferno o vale do suicida o vale do tormento o vale o vale das pessoas o vale da morte o vale da escravidão o vale da da lava de enxofre de fogo que arrodeia toda a sua alma pessoas gritando pessoas pedindo me tira daqui Deus Jesus 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 e de repente vi uma grande voz falando assim quem são vocês que eu não te conheço por que invoco o meu nome e o anjo falou assim aí o anjo virou para mim sim trocou trocou de ideia o que você resolveu eu falei eu quero aceitar Cristo e quando ele falou que me quer aceitar Cristo ele me mandou de volta para o meu corpo e ali no meu corpo ele colocou a mão sobre o meu corpo e da mão do Espírito Santo saiu uma orla tão maravilhosa a mesma orla que foi curada que é a mulher de frutos de sangue por isso que eu gosto de pregar muito essa palavra eu repito essa pregação mais de 40 vezes em todos os ministérios que eu vou que Deus me dá oportunidade de pregar e ali de repente meu coração que estava bem lentinho praticamente eu já estava morto vamos falar o português eu já estava morto de repente começou aí quando pensa que não já estava normal o batimento de cardíaco aonde as enfermeiras não acreditaram e o médico falou o médico entrou em desespero e falou é um milagre filho é um milagre de Deus por você estar vivo é um milagre só que não para por aí queridos irmãos dia 13 de junho eu completei 18 anos mas eu estava na cama do hospital ainda para ver se ia acontecer alguma coisa se ia dar um enfate fulminante alguma coisa dia 14 dia 15 de junho de 2016 17 o médico me dá alta aí quando o médico me dá alta primeiras pessoas que vai lá me receber são os meus primos segundo grau e a minha tia que me recebem na casa que vão lá pegar para ir para a casa deles na casa deles me levaram para o sítio para que a história seja verdade e depois me levaram lá para a casa da minha mãe só que engraçado que eu não tinha marca de mais nada parece que eu nasci da cinza eu nasci de novo eu nasci de novo e nisso eu comecei e resolvi entrar com a igreja evangélica frequentei um mês a igreja evangélica saí voltei para a igreja católica de novo e curtiu funk só que dessa vez eu mudei dessa vez eu não queria curtir funk mais rap pesado rap que mata rap de gangue eu queria curtir uma música mais romântica uma música mais melody uma música que me inspirava ao amor que me inspirava ao sentimento e ali eu comecei a curtir MC Massinho Joel Yamaro e outros cantores românticos MC Cacau e ali eu comecei a aprofundar no talento que Deus me deu que foi a poesia aí eu comecei a fazer poesia romântica decaração em forma de poesia comecei a fazer coisas só que as drogas acabou o vício que eu tinha com as drogas acabou só que começava um outro vício que não tinha acabado que era o que? o alcoolismo eu era de segunda a segunda eu tinha que tomar pelo menos três latinhos de cerveja um copo meio copo praticamente de whisky aí eu tinha que misturar contini martini cachaça pinga com leite condensado limão bater tudo no liquidificador com gelo e mandar ver só que aí o que acontece muitos o que que eu fiz eu fui liberto das drogas me libertei das drogas mas não consegui libertar do alcoolismo e não consegui libertar de que? da galinhagem da safadeza da ser vergonhice eu não consegui me libertar de ter uma mulher só eu queria ter várias mulheres aí onde eu comecei como diz né dar tiro pra qualquer lado e de 2006 até 2003 até 2010 2011 eu era muito galinha eu não parava com mulher nenhuma era uma ficava com uma hoje amanhã já tava com outra depois já tava com outra e aí eu fui brincando com o sentimento dessas mulheres fui brincando com o sentimento das pessoas achando que eles eram brinquedos eu iludia elas porque e eu vou ser sincero amado eu não beijava na boca vou gostar de tirar a vigidade ah mas que tipo de vigidade vigidade que eu falo entre quatro paredes o homem a mulher quando se torna uma carne só quer dizer o que o relacionamento sexual então o que que eu fazia eu mexia com o psicológico de cada mulher de cada pessoa que era virgem quanto mais essas meninas de 12 13 14 15 anos que só fica no beijinho na boca abraço pega daqui aperto de mão aí que eu era muito rebelde aí que eu era muito pior do que o próprio satanás aí que eu conseguia intelectuar sobre a mente dela pra elas poder perder a vigidade sexualmente entendeu perder a vigidade sexual e ali eu comecei a tirar muita vigidade de muitas meninas porque eu mexia com o intelecto delas chegou um certo ponto que eu fui até denunciado pela polícia militar chamada de pedófilo fui preso mas aí eu já era de maior só que não deu nada porque eu não tinha nenhuma passagem na polícia nem só deu o boletim de ocorrência e nesse boletim de ocorrência eu resolvi sair fora de Cataguase fui pra Ubar comecei um novo serviço lá em Ubar só que lá em Ubar eu me sosseguei um pouco eu fiquei mais na minha eu não quis saber de mulher também eu fiquei praticamente um bom tempo sem querer mulher sem querer coisa daquilo que eu passei aqui na cidade de Cataguase entrei no serviço onde eu conheci uma outra pessoa essa pessoa que começou que Deus começou a usar para que eu começasse caminhar para o caminho de Cristo então essa pessoa não era evangelho que ela estava passando por situação a mesma que a minha só que ela estava sendo ameaçada pelo ex dela então nós comecei a trabalhar junto trabalhei o ano nasceu o Tec lá em um bar estofado conheci essa pessoa e daí nós resolvemos nos amigar e como a empresa já estava nas últimas para fechar a porta e como eu e ela eram únicos ali praticamente queridos pelos patrões e os patrões fizeram mandaram a gente embora com todo o nosso direito e os outros funcionários ficaram e tiveram que ficaram até que a empresa falisse e entrasse na justiça para ter o seu direito aí nós pegamos nosso acerto e fomos para juiz de fora para cada mãe dela e lá eu fiquei dois anos em juiz de fora dois anos três anos em juiz de fora morando com ela só que quando ela começou quando ela começou a caminhar para a igreja eu não ia e quando ela chegava meu Deus era motivo de briga aí que começou o verdadeiro inferno eu batia nela ela batia em mim a gente caía de porrada ela dava jujitsu em mim eu dava taquendo nela ela me dava karatê eu dava kung fu então começou o ranca rabo e chegou a um certo ponto que nós tivemos uma duas três quatro boletins de ocorrência e nesses quatro boletins de ocorrência eu resolvi eu resolvi ir para a igreja quando a gente começou a frequentar a igreja aí que a minha vida começou a mudar aí que eu comecei a perceber quem eu era e nisso eu vim para Cataguases ver como é que estava a família e nesse dia que eu vim para Cataguases teve o pastor Marcos Feliciano um evento do pastor Marcos Feliciano aqui em Cataguases aí ela não quis vir comigo por causa do trabalho dela e como eu estava de férias então eu resolvi passar minhas férias aqui e deixei ela agora se ela me traiu se ela ficou com outro homem aí já não sei quem sabe só Deus quem pode julgar é só Deus e nisso que eu fui para Cataguases nisso que eu fui para Cataguases eu resolvi participar do show do Marcos Feliciano e quando eu estava lá no Marcos Feliciano praticamente cá esperto do altar com a camisa bem branca mas branca mesmo até brilhoso o sol batia até repetia e ali o Marcos Feliciano estava pregando pregando a palavra entrou na palavra pregou a palavra aí começou a fazer oração e nisso que ele estava fazendo oração ele chamou o meu nome falou tem um garoto que chama Robson Silvio de Almeida ele não faz parte dessa cidade ele nasceu no estado de São Paulo por favor vem aqui na frente vem aqui no altar e eu com medo de ir lá no altar e tinha alguns que me conheci vai Robson vai Robson vai Robson vem o que Deus quer falar com você e eu fui aí chegando lá na frente foi aí que onde teve a revelação de Deus e qual foi a revelação de Deus eis que Deus manda falar com ti que tu é pastor de ovelha eis que Deus manda falar que tu vai tomar tu vai tomar conta de ovelha e vai te dar um ministério nas tuas mãos eis que tu cuidará desse ministério eis que tu pregará a palavra para várias nações eis que tu será grande não pequeno e Deus não porá você como como calda mas sim como cabeça e eis que ele fará você eis que ele fará você discípulo do teu filho aquele que estava na cruz eis que ele também prepara um casamento e nesse casamento você terá um casal o homem será pastor e o teu filho o homem será pastor e a tua filha mulher será missionária eis que na tua filha mulher você forá o nome de Sofia que representa a sabedoria de Deus e eis quando tudo vim se cumprir na sua vida Deus enriquecerá você não só espiritualmente mas também canalmente eis que te chamo tu não só para ser pastor mas para ser missionário em missões em nações e eis que eu ver como está tu eu te levarei para grandes nações e te rodarei você para rodar os quatro cantos do mundo e ali foi entregue essa profecia só que entrou no ouvido saiu no outro voltei de novo para a bebida voltei de novo para os balipank voltei de novo me prostituí com várias mulheres fazer uma carne antes do casamento até que um dia um dia eu conheci uma pessoa eu conheci uma pessoa nem sei se mora aqui em Cataguas e essa pessoa chamou muita atenção me aguentou as minhas ignorâncias as minhas rebeldias o o eu respondia eu gritava eu quebrava tudo e mesmo assim essa pessoa sempre estava do meu lado Deus usou tanto ela deu tanto vibramento para ela de morte porque eu já peguei no pescoço dela só que não tive força para matar não tive força para fazer nada e com tudo isso essa pessoa ela ela me mostrou um caminho totalmente diferente que eu vivia ela me ensinou um caminho de amar um caminho de amar e ser amado de perdoar e ser perdoado e quando eu comecei a conhecer esse caminho eu pedi para o pastor pastor me levar para para o monte que eu queria fazer um pedido a Deus um pedido a Jesus um pedido do Espírito Santo e esse pedido eu falei Senhor eu quero ser nada mais do que um cara romântico um cara sentimentalismo um cara que emociona um testemunho de vida das pessoas um cara que que ama o próximo que não faz recepção de ninguém esse é o meu pedido se for para o Senhor me dar isso eu vou andar no teu caminho se não for eu volto para o meu montinho das trevas como eu estava e ali Deus me concebeu esse pedido e quando Deus me concebeu esse pedido foi aí que eu aprendi foi aí que eu aprendi o que é ter um coração de verdade o que é ter um sentimento verdadeiro e quando eu comecei a ter um sentimento essa pessoa começou a fazer eu sofrer começou a brincar com o meu sentimento começou a me trair começou a entrar no mundo das drogas começou a ser agressivo comigo começou jogar na minha cara e ali eu comecei e ali eu comecei parar para analisar e ver o que eu tinha feito com outras pessoas e me coloquei no lugar dela todos esses anos desde os meus 11 anos até os meus praticamente 22 23 anos eu comecei a colocar no lugar das pessoas só que a taradez a safadeza ser vergonhice por sério você era tão grande que eu não conseguia ser fiel eu não conseguia ser fiel a uma mulher só eu tinha que ter outras mulheres e ali eu comecei a fazer um propósito comecei a fazer um jejum o pastor me ajudou e quando eu comecei a fazer esse jejum eu tive que passar para um processo de libertação e todo processo de libertação o diabo manifestava no meu corpo o diabo fazia uma roça na minha vida e quando foi em 2000 2013 2012 2013 eu resolvi ficar sozinho eu resolvi ficar solteiro eu resolvi dar um tempo de tudo eu resolvi não ter mais ninguém eu resolvi cuidar de mim tratar de mim parar para pensar eu mesmo me colocar no meu lugar eu mesmo senti o sofrimento do que essas pessoas sentiram e nisso e nisso queridos irmãos eu comecei a chorar eu comecei a sofrer eu chorava sozinho minha mãe não sabia o que estava acontecendo meus irmãos não sabiam me levaram para o médico o médico me via chorando me via chorando mas eu estava chorando de arrependimento eu estava chorando de ter machucado muitas pessoas ter brincado com muitas pessoas eu estava chorando porque eu não aceitava ter feito isso com as pessoas e as pessoas não fizeram nada para mim as pessoas pelo contrário só queria ter alguém que cuidasse dela que dava carinho que amasse do jeito que elas são eu não eu só queria sexo só queria vou falar um português bem caro meter só queria transar só queria fazer isso então eu comecei a sentir esse sofrimento essa dor até que um dia eu fiz uma canção que diz assim para que viver para que continuar se o passado vem e te atoma para que continuar vivo porque aonde você passa o passado está e aonde você vai o passado vai atrás às vezes seria melhor ter morrido naquele dia que eu estava ali isso daqui amado é uma letra de uma música que eu fiz eu estava inconformado com a injustiça que eu fiz eu estava inconformado com as pessoas que eu sofri então nesse sentido eu resolvi resolvi viajar resolvi ir para Fernando de Noronha fiquei dois meses e meio lá em Fernando de Noronha curtindo as minhas férias curtindo o meu descanso da empresa de ter falido do fundo de garantia que eu recebi o seguro desemprego que eu recebi na época e ali eu fui para Fernando de Noronha para poder um pouco tirar esse tormento da minha cabeça tirar as coisas que eu sofri e quando eu fui para Fernando de Noronha eu comecei frequentando alguns ministérios lá em Fernando de Noronha e teve outro tipo de revelação totalmente assim completando o que Deus tinha usado o pastor Max Feliciano para a minha vida e quando eu voltei para Cataguases de novo para a cidade Cataguases MG eu já voltei decidido de me entregar de copiar alma de criar raiz e de querer ser um pregador da palavra ser um conferencista ser um missionário ser um pastor amar a ovelha respeitar todos os mandamentos e coloquei isso na minha vida em 2013 quando foi em 2014 que eu comecei a caminhar verdadeiramente batizei nas águas do Espírito Santo só que eu não fui batizado em línguas estranhas só que eu fui batizado em línguas não fui batizado em línguas estranhas depois de seis meses depois que eu fui batizado em línguas estranhas através de um grande amigo o Sérgio do lado de Miro Sérgio que é um irmão da fé que me ajudou muito essa minha caminhada evangélica e nessa caminhada minha evangélica veio a verdadeira esposa aquela que Deus estava preparando claro que Deus Deus prepara mas a partir da tua vida mas Deus não escolhe nem homem nem mulher para se unir não é nós que escolhemos Deus só dá o apoio e o dirigido final quando vão se encasar agora como vão se enquadrar a vida a dois isso aí é o nosso livre abrido só que dessa vez por eu ter brincado com o sentimento Deus colocou uma pessoa mais de fibra mais espiritualmente evangélico para que eu não venha cair para que no meio do caminho eu não venha atropressar e cair e nisso queridos irmãos eu comecei a orar eu comecei a orar no salmo 51 com arrependimento de Davi e quando eu comecei a orar nesse salmo eu fiquei praticamente um ano e meio orando no salmo 51 e no salmo 38 que são os arrependimentos eu comecei a sentir uma mudança na minha vida eu comecei a sentir uma nova pessoa uma nova criatura em 2015 eu estava preparado eu estava fazendo curso de teologia na igreja igreja paz e vida do pastor João Bragarim e nesse sentido que eu estava fazendo o curso eu comecei a aprofundar um pouco mais na palavra de Deus só que só tem um porém não é aprofundar aprofundar de ter um entendimento aprofundar de ler só ler eu li de Gênes Apocalipse Apocalipse Agênes mas não tive o entendimento e nesse curso teologia eu aprendi ter a sabedoria o discernimento e o entendimento da palavra de Deus e nisso eu voltei a aprofundar de novo na palavra de Deus mas não buscando a ler mas buscando a entender a história buscando a se colocar a viver a história que está sendo que está escrita ali nas escrituras da palavra de Deus e nisso aí eu comecei perceber que eu tinha um talento mas eu não sabia que talento era esse eu não sabia qual era o meu talento eu sabia que o meu chamado era pastor mas não sabia que eu tinha um talento um outro tipo de talento e nisso o irmão da igreja agora em 2016 2015 para 2016 já casado com a minha esposa o irmão da igreja me chamou para me pregar levar uma mensagem no culto dos lares Deus tinha tocar no coração eu sabia que eu tinha talento mas não sabia qual que era o meu talento eu achar que o meu talento era tocar bateria tocar violão tocar trecado é é o que mais é colocar a mão e as pessoas eram curados curados de câncer curados de próstata curados de AIDS então para mim esses eram os meus talentos os meus dons que Deus tinha preparado para mim pela minha capacidade pelo meu intelecto e pela missão que tinha me dado só que não era essa missão e quando eu tive oportunidade de levar uma mensagem a primeira mensagem que eu levei foi vinde a mim todos que está descansado e oprimido e vos livrarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou humano e ali o Espírito Santo me usou na mesma hora que o Espírito Santo me usou ele também deixou eu agir sozinho com o entendimento que eu tinha da palavra só que assim o entendimento que eu tinha da palavra não tinha como eu falar da carne só tinha como eu falar de Jesus falar do Espírito então o Espírito Santo ele deixou um pouco eu agir sozinho e nesse sentido que ele deixou eu agir sozinho o pastor interrompeu a pregação e falou eis que fala assim contigo eis que fala assim contigo começou a falar aquela rajada de língua estranha eis que tu vai ser pregador da palavra eis que tu vai pregar não só lá não só para aqueles que estão lá lá fora mas para aqueles que estão aqui dentro você vai pregar atrás do público você vai pregar em qualquer lugar que você for você vai ser pregador da palavra você vai ser o instrutor da palavra você vai ser o instruidor da palavra você vai ensinar e ali eu eu falei assim nossa pregar a palavra de Deus deve ser tão chato se subir no altar e ficar só que eu cismei que eu queria ser baterista eu fiz curso de bateria aprendi a tocar bateria tocava nas igrejas mas não era o meu chamado não era o talento que Deus me deu comecei a fazer curso de violão aprendi o básico aprendi mas se me dá o violão hoje para me tocar eu não toco porque não era o meu talento e resolvi então ser DJ aí eu fiz um curso de DJ de DJ para as igrejas comprei um MTC Renascense que na igreja que eu estava não tinha bateria e eu comecei a usar a MTC como bateria bateria normal e ali eu comecei a tocar as baterias dentro da igreja mas também não era o meu talento quando foi quando foi julho 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 agosto começou a surgir convite para me empregar até a minha pastora da igreja PT Costal chama viva me deu oportunidade para me empregar lá na igreja falou que o meu talento era ser pregador que eu tenho um conhecimento profundo da palavra e ali eu comecei pregar em outro ministério tive que sair da igreja dela porque eu pagava aluguel fui morar no Pozo Alegre no Pozo Alegre comecei a caminhar na igreja Cobreiro de Cristo na igreja aqui quem dirigia era o presbítero Geraldo mais a tua esposa a Flaviana e ali eu comecei a ter oportunidade de pregar oportunidade de dirigir culto já estava quase no grau de ser consagrada de acno só que no dia da minha consagração eu não quis ser consagrado não quis pegar responsabilidade porque eu mesmo não era responsável comigo mesmo e você é responsável pela igreja quanto mais de acno e nisso eu resolvi então continuar como membro só que nesse continuar como membro eu tive uma fraqueza caí caí a minha unção caiu o meu azeite e aí o Sérgio voltou de novo para que para que eu me enchesse de novo com a ajuda dele ao lado da minha esposa hoje que é casado comigo não fazer praticamente faz vai fazer quatro anos quase cinco anos já ano que vem glória a Deus por isso e nisso eu consegui recuperar a minha unção mas quando eu recuperei a minha unção eu já não tive mais oportunidade de pregar aí Deus já me deixou no banco na disciplina e aí eu fiquei um bom tempo na disciplina fiquei 2016 2017 um pouquinho de 2017 fui para a igreja Brilho de Fogo tive algumas oportunidades mas foi pouca e algumas oportunidades que tive o Espírito Santo me usou para descer o cajado para pregar a verdade a igreja não aceitou me deixou como banco me deu outra disciplina teve muita disse e me disse com meu nome eu fiquei muito chateado entrei na fábrica rei da sacola aí eu comecei a trabalhar de noite aí eu resolvi me desligar do ministério e procurar o ministério que tinha culto à tarde porque durante a tarde eu não dormia eu só dormia eu dormia até duas horas e depois de quatro até de cinco até dez e quinze dez e vinte da noite ia para trabalhar porque eu pegava dez e trinta e cinco da noite e nisso queridos irmãos eu entrei para a igreja igreja como é que é igreja prenetude ao varrafá do pastor Jorge e da pastora Mariano e aí eu comecei crescer eu já estava cheio aí eu comecei me encher aí o pastor Jorge começou a me dar me dar civis começou a me dar trabalho começou a ver meu pente pessoal minha unção meu chamado e aí eu fui consagrada de acno eu senti a consagração eu senti uma hora descendo sobre minha vida eu já tinha sido consagrado um monte por Deus e fui consagrado pelo homem só que ele não queria me consagrar Deus obrigou ele a me consagrar de acno porque de humilhado eu estava sendo exaltado mas o exaltado subindo o primeiro degrau não chegando ao topo tá queridos irmãos explicando porque tem muitas pessoas que viu a minha vida o meu crescimento desde o dia que eu mudei para Cataguas até hoje não acredita que eu mudei não acredita que eu sou uma outra pessoa e nisso eu comecei a viver uma obra de Deus a trabalhar para Cristo comecei a ver Cristo a minha vida mudou tirei minha habilitação de moto hoje eu sou operador de tecelagem hoje eu sou operador de malharia hoje sou ajudante de estrusor hoje sou operador de empilhadeira operador de reta escavadeira tudo graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de conhecer Cristo eu não tinha nada uma coisa que eu tinha era ser desprezado pelas pessoas as pessoas me desprezavam as pessoas eu ia para a praça a praça ficava eu colocava o pé na praça a praça ficava vazia parece que a minha presença incomodava hoje não hoje graças a Deus Deus mudou a minha história mudou a minha vida onde eu piso muita gente me conhece pelo olha o pregador do Facebook olha o pregador do Facebook olha o homem da live olha o sonhador olha o sonhador que vai colocar vai montar um emissor de TV aqui na cidade de Cataguá é assim que eles me conhecem é assim que eles me chamam e em 2017 2016 para 2017 se não falha a memória eu tive um momento mais triste da minha vida queridos irmãos outro testemunho completando essa foi aonde que a promessa que Deus fez lá atrás quando o Marcos esse ano falou que Deus ia me dar um casamento que nesse casamento a minha mulher a minha esposa ia engravidar de uma menina de um menino eu fiquei muito feliz e a profecia ela aconteceu a minha esposa engravidou ela ficou grávida a gente graças a Deus a gravidez correu tudo bem período de nove meses correu tudo bem e quando eu descobri que era menina eu falei eu falei com Deus Deus é aquilo mesmo eu falei o nome dela vai ser Sofia sabedoria de Deus e nisso e nesse tempo que me expostava grávida eu estava trabalhando no meio da sacola não tinha plano de saúde e nisso trabalhando a noite era praticamente 10 e praticamente 10 e 35 da noite que eu fui peguei no serviço quando foi 5 horas da manhã o João Vitor 5 horas o João Vitor estava chegando lá na fábrica pediu pra mim e me liberou 5 horas pra mim ir embora porque minha esposa estava pra ganhar o Enem então eu desci nem fui em casa eu indo a pé com o médico aí o João Vitor aí Deus tocou no João Vitor liberar uma pessoa que tem moto ele ia pegar 6 horas ele não podia me levar liberou um amigo meu liberou esse amigo meu e esse amigo meu me levou pro hospital e fiquei lá no hospital com o lado da minha esposa dando maior força só que os médicos não queriam fazer cesárea queriam fazer parto normal existiram no parto normal e estava no prontuário da minha esposa que tinha que ser cesárea mas existiu eu estava manso eu estava calmo tranquilo aí foi nada 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 quando foi na pá de 9 horas eu vendo minha esposa sofrendo eu vejo minha esposa chorando não aguentando a dor fetal não aguentando a dor a criança querendo sair aquilo doendo foi aí que eu comecei a sentir a dor dela e fui brigar lá na maternidade caso que eu fui preso só não fui preso porque o meu primo lá de Belo Horizonte ele é promotor ele é dois em um ele fez faculdade de promotoria e fez faculdade de juiz oficial de certeza então acontece nesse ponto até nesse ponto eu estou até bem protegido para onde para a guarda do nosso senhor salvador Jesus Cristo na lei aqui da terra e nisso e nisso eu liguei para o meu primo aí o meu primo falou se tocar um dedo nele vocês vão ficar todos empregados aí os pessoal ficaram com medo porque ele é autoridade ele é oficial ele tem o poder de fazer o que quiser então o que aconteceu aí ninguém fez nada aí foi aí que onde o médico resolveu fazer o aonde resolveu fazer o parto a cesária só que aí já era muito mas muito tarde ah por que irmão porque o cordão brilhical já tinha enrolado a menina e o sofrimento fetal já tinha sofocado ela eles tentaram fazer de tudo para ver se ela saísse com vida mas não resistiu foi uma dor grande só que eu não sabia que a criança tinha nascido morta eu vim em casa tomar um banho fez um macarrão com um salchicha um pouquinho de macarrão para forrar o estômago eu estava muito eu estava praticamente eu só comi o que um biscoito lá na fábrica biscoito com suco lá na fábrica eu saio sempre para lanchar era de 12h30 de 12h30 que eu saio para ter o lanche no horário então até 10h da manhã até meio dia a barriga já estava em pé brigando essas coisas o pastor Jorge foi lá me deu força brigou também junto comigo eu vim em casa tomar um banho meu irmão me trouxe aqui tomando banho de repente o meu telefone tocando tocando eu acabei tomei um banho rapidinho falei tem meu telefone minha tia você está onde? falei estou em casa a tia da minha esposa estou em casa você precisa vir aqui no hospital falei beleza só vou acabar de vestir a roupa comer alguma coisa e tal beleza aí comi escovi o dente troquei de roupa liguei com meu irmão meu irmão veio aqui na minha casa me pegou me levou lá quando chegou lá veio a decepção veio uma tristeza falando a sua filha não resistiu e ela nasceu morta os médicos fizeram de tudo para reviver mas não conseguiu amado o mundo desabou na minha vida ali para mim foi o fim de tudo eu queria eu queria morrer junto com ela eu queria eu queria dar um fim na minha vida eu queria ir com ela para o céu só que não estava no plano de Deus Deus que queria que eu continuasse vivo para que eu continuasse ganho pregando a palavra de Deus dando vitória para a palavra de Deus e nisso ali eu dobrei meu joelho na maternidade rasguei a minha roupa minha veste e chorava e chorava e jurava e gritava passa esse caso por que por que por que Deus você sabe como é que Deus respondia para mim silêncio silêncio e ali e ali a minha mãe também teve minha mãe veio quando minha mãe chegou ela viu chorando minha mãe chorou junto comigo quando eu estou sabendo meu irmão como é que ele tem morrido agradeço muito a Deus porque tanto a minha família tanto a família da minha esposa participou conversei com a minha esposa falei Diana vai querer fazer o velório ou você vai querer enterrar vai querer que enterra de uma vez a Diana não quero sofrer vai não enterra de uma vez resolve você lá ao conversei com a minha mãe conversei com a Alexandra Alexandra chamou a minha sogra conversou com a minha sogra minha sogra procurou o rapaz e ali foi o pastor pastor Zé Roberto da Abrilho de Fogo da Abrilho de Fogo e o pastor Jorge da Plenitude de Jeová Rafa fizeram oração e minha mãe me segurando meu irmão me segurando pastor Jorge me segurando porque estava estava difícil ver você enterrando a sua própria filha você é triste demais e nisso assim que eu acabei de enterrar minha filha eu fiquei até fomos com meu lanche a missionária Rojângela fez questão de pagar um lanche para mim comi fui sedado tomei remédio meus irmãos cuidaram de mim minha família cuidaram de mim só que não é fácil você superar superar uma parte de você você vê a tua filha e você espera 12 anos para a promessa ser cumprida e quando a promessa vem você acha você pai vou dar o melhor pela minha filha e de repente Deus vai e leva não deixa nem a menina nascer não deixa nem você ver o sorriso da menina nem ver eu respirar e Deus vai lá e leva a criança isso foi um choque para mim foi um desespero para mim e depois disso queridos irmãos eu fiquei um tempinho sem ir na igreja eu tive que entrar de atestado fiquei 13 dias sem trabalhar porque eu estava de atestado não estava comendo chorava 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 onde eu ia eu tinha lembrança da gravidez da minha esposa eu via minha filha eu estava com a imagem dela sobre aquele caixão e ali eu e ali eu passando um sofrimento e quando fui perceber eu já não estava tendo mais força mais para continuar a obra de Deus já estava desanimando já estava perdendo a esperança já estava perdendo a fé já estava perdendo tudo mas o cair é do homem mas o levantar é de Deus e eu louvo a Deus por tudo que ele me fez por tudo que ele tem feito queridos irmãos é muito triste quando você quando você perde uma pessoa que você ama uma pessoa que você ama queridos irmãos quando você perde alguém que você tanto gosta e de repente é você não tem noção você vê uma cena dessa você perde a razão você perde o sentido e graças a Deus eu se eu falar que eu superei eu não superei porque isso é com anos isso é tempo mas eu posso falar com queridos irmãos que que eu eu posso falar com queridos irmãos que eu que eu que eu tenho pedido Deus força para me poder superar dia 28 agora 28 de dezembro agora 2017 completou um ano que a minha filha está ao lado do pai ao lado do filho de Deus ao lado do Espírito Santo então queridos irmãos eu quero deixar para você esse testemunho esse testemunho da minha vida um testemunho triste um testemunho de rebeldia um testemunho praticamente resumido tem muitas coisas eu pulei parte porque tem coisa que Deus dá permissão para falar mas tem coisa que Deus não dá permissão para falar como diz é ele só vai dar permissão para me falar o resto do meu testemunho é quando eu me tornar um pastor quando ele me consagrar pastor dar um ministério ou quando eu for me levar para fazer uma obra missionária nos quatro cantos do mundo para completar então queridos irmãos antes de Cristo eu era isso você que está entrando agora depois você vê esse vídeo completo esse vídeo praticamente é um filme de uma hora e meia uma hora e vinte uma hora e dez uma hora e dez então queridos irmãos esse é o testemunho da minha vida você me conheceu um pouco você me conheceu um pouco como eu era o que eu sou hoje o que motivo eu fico fazendo live no facebook que motivo eu estou no youtube fazendo live que motivo que me dá qual é a razão o motivo a circunstância que eu prego a palavra de Deus porque amado se não fosse Deus hoje eu ou você não estaria vivo se não fosse Deus hoje nós não estaria respirando se não fosse Deus você não estaria me vendo se você está me vendo é porque Deus te deu mais uma graça lembre-se queridos irmãos que o único caminho é Jesus não tem outro caminho eu segui o mundo do diabo eu segui o caminho da bruxaria da feitiçaria eu segui o caminho de demoníaco e olha onde eu fui parar no inferno que até a missão de Deus o Espírito Santo me levou no inferno hoje estou aqui hoje eu tenho ego para falar que Cristo me derta que Cristo salva que Cristo transforma que Cristo faz diferença que Cristo muda a vida não só a vida olha eu passei fome eu fui expulso de casa fui morar em São Paulo passei fome em São Paulo hoje queridos irmãos hoje eu tenho uma moto hoje eu tenho um notebook hoje eu tenho um Playstation 3 hoje eu tenho um Playstation 2 hoje eu tenho uma habilitação de carro hoje eu tenho uma família hoje eu tenho minha esposa e graças a Deus eu fui conquistando de acordo com o que eu fui buscando o reino do céu e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas e o mais engraçado de tudo é de daqui no tempo de Deus a cidade de Cataguás Minas Gerais vai ter um canal de TV São João e Paulo tem um canal de TV que é a conexão TV de São João e Paulo do meu amigo Ronei e não só graças a ele mas graças a Igreja Brasil para Cristo a nossa a nossa cidade também vai ter um canal de TV e o mais engraçado que o canal de TV nossa está praticamente cai assim não vou falar que está sócio mas eu vou falar que está tendo uma amizade com a conexão TV de São João e Paulo entendeu então tudo é graças a Deus ganhamos vou falar ganhamos não estou falando eu estou falando Deus Jesus o Espírito Santo e eu junto com o Ministério Brasil para Cristo da cidade de Cataguá junto com a com a membresia da Brasil para Cristo de Cataguá junto com o meu pastor nós ganhamos a licença da Ancine nós ganhamos a aprovação da Ancine Ancine vai já enviar o documento para mim só não tive condições de imprimir o documento mas eles vão trazer a original a original vai vir como se fosse um diploma um certificado vai ter um diploma vai ser um certificado um diploma sei lá é um certificado que você põe no quadro que você para Chipe com um certificado Bonito licenciado pela Ancine e e depois vai e depois vai dar um documento um documento assim não é um documento de ofício mas é um documento que se a polícia militar a fiscalização alguém denunciar eu tenho um documento comprovando que esse canal de TV de Cataguá não é uma TV pirata e nem candestina ela é licenciada pela Ancine o conteúdo é licenciado pela Ancine que não tem nada que seja como é que eu como é que eu pode dizer pornografia vamos falar assim coisa erótica nem é pornografia erótica entendeu Cris então agradeça a Deus é isso que é servir a Cristo é isso que é buscar o reino do céu e a sua justiça quando quando eu quando quando você tem um sonho e esse sonho é voltado para o mundo espiritual voltado para Deus para Jesus para o Espírito Santo ele realiza o seu sonho o meu sonho é pregar o evangelho o meu sonho é viajar para os quatro cantos do mundo só que eu não tenho condições de manter um avião manter um hotel eu não tenho euro eu não tenho dólar eu não tenho outro tipo de bichicha que tem lá na Europa eu não tenho condições única condições que eu tenho é o que é montar uma emissora de TV um canal de TV e deixar pegar o mundo inteiro um canal de TV que não é só canal de TV seja web TV as pessoas entram no site da conexão TV da cidade de Cataguase assiste lá os conteúdos que tem as programações ou vai no YouTube ou vai no Facebook vai no Twitter vai no Instagram está lá está lá o prezinho só apertar vai ver lá transmissão ao vivo regravação reprise de algum culto que teve aqui de outro ministério alguma festividade entendeu Cristo irmão então tudo isso tudo isso é servir a Deus cara eu sofri servir a Deus não é chegar vou entrar para a igreja só vou pregar a palavra e não vai ter nada e vai ser vou me enriquecer meu sonho vai realizar não vai ter vai ter vai ter os espinhos que vai gravar vai crafar sobre o teu peito vai ter as espinhas vai ter pessoas que vai te punhar lá por trás vai ter pessoas que vai falar que é seu amigo na sua frente mas por trás vai te vai falar mal de você vai falar por trás vai fazer muitas coisas então querido irmão servir a Deus é isso servir a Deus é isso tem a tempestade tem o os espinhos tem a espadada que Deus quando ele quer corrigir os seus filhos ele corrige como se fosse um pai dando varada no teu filho e depois vem a bonança vem a vitória vem as bênçãos cem vezes mais do que nós possamos imaginar ah se alguém perguntar assim você não sente falta de um punk você não sente falta de pegar mulher eu falo não não sinto falta não porque eu sou muito mais feliz com Cristo do que quando eu era do mundo no mundo só me esfazia a vontade naquela naquele momento naquela hora depois voltava tudo normal tudo porcaria com Cristo não com Cristo eu tenho o prazer de uma pessoa liga faz oração pra mim tá acontecendo isso aqui você pode me ajudar eu vou peraí toma banho troca de roupa vamos lá fazer uma visita com a irmã o irmão tá precisando de uma ajuda vamos lá ajudar essas pessoas e ali amado você se maravilha com as coisas que Deus faz na vida de outras pessoas é muito bom quando você abraça alguém é melhor você abraçar alguém do que você tá batendo em alguém do que você tá destruindo alguém do que você tá matando alguém como eu fazia você não sabe qual é o peso da consciência eu vou falar pode falar Jeová vou falar Jeová você me perdoe tá senhor antes de eu casar com a minha esposa essas meninas com quem eu fretava essas meninas com quem eu fazia sexo com quem eu gostava de fretar no amor gostoso entre quatro paredes eu tive que eu tive que correr atrás dela pra pedir perdão e não foi uma menina não era umas meninas não era 390 quase 400 meninas que eu tinha que pedir perdão eu tive que me humilhar eu tive que ouvir elas falar e tinha que ouvir calado porque eu errei eu errei com elas eu tirei eu tirei o maior sonho dessas que é casar na igreja virgem com verdadeiro amor com alguém que cuidava delas porque eu mexia com o psicológico então eu tive que pedir perdão não é só mulher não eu tive que pedir perdão um homem também porque eu destruí casamento dele porque eu fiz com que a mulher dele terminasse com ele pra ficar comigo ou chifrasse ele comigo entendeu então foi muitas coisas de ruim que eu fiz e hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho feito coisas boas eu tenho voltado para Cristo eu tenho feito para a obra de Cristo eu tenho dado amor para Cristo porque Cristo morreu na cruz não foi só pra tirar o nosso pecado não foi só pra tirar as nossas dores não Cristo morreu lá na cruz foi pra mudar a nossa história foi pra mudar as nossas vidas foi pra que nós amasse a Deus sobre todas as coisas e amasse ele também Cristo não veio e vão à terra não amado Cristo veio e nos ensinou duas coisas mais importantes amar e ser amado perdoar e ser perdoado porque a gente sabe que não tem como a gente depende de Deus todo minuto até macumbeiro macumbeiro feiticeiro bruxo maçônico quando o inimigo o diabo aperta eles lá chega um certo ponto que eles falam assim meu Deus Deus me ajuda eles também estão no nome de Deus porque quando Deus fez o homem e a mulher como é que ele fez o homem e a mulher ele fez o homem e a mulher e colocou o teu espírito o teu fôlego de vida esse espírito o fogo de vida é Deus por isso que nós precisamos de Deus em todos os momentos por isso que nós precisamos de Jeová de Jesus do Espírito Santo eu tenho uma palavra eu tenho uma palavra profética na sua vida que o Espírito Santo me tocou meu coração agora não importa a sua circunstância não importa o caminho que você está levando não importa a tempestade que você está passando não importa quantos espíritos tem cravado no seu coração continua adorando o nome de Deus porta lá você vai estar ao lado de Jesus você vai estar ao lado do Espírito Santo você vai estar no novo céu e na nova terra aquilo que o Pai tem preparado eu vi o inferno eu vi pessoas sofrendo no inferno eu vi pessoas gritando o nome de Deus o nome de Jesus tinha hora que gritavam a voz apatai de mim que tu não é digno de entrar no meu reino quer dizer o que? Jesus vou falar trindade divina vai chegar a um certo ponto que a misericórdia de Deus vai acabar vai chegar a um certo ponto que a misericórdia de Jesus Cristo vai acabar vai chegar a um certo ponto que a misericórdia do Espírito Santo vai acabar e você sabe o que vai acontecer apatai de mim que você não é digno de entrar no reino do céu aí Deus vai te mandar você pro vale do suicida pro vale do tormento pro outro vale lá que eu já até esqueci já hein amado inferno não é lugar de homem e de mulher inferno não é lugar de pessoa não mas o céu sim céu é lugar de uma pessoa lugar da gente morar é o lado de Deus é o lado de Jesus é o lado do Espírito Santo é adorando é o lado do Espírito Santo é glorificando o nome de Deus você sabe que que eu fico triste você sabe que eu fico triste pessoas estão esperando muito palavra profética de uma porta de emprego de uma cura de um renovo de não sei o que mas eu posso ser sincero com você queridos irmãos você que está me assistindo não espera isso do meu Deus não espera isso do meu Jesus não espera isso do meu Deus que te usa pra trazer a mensagem não porque primeiro eu não sou ganancioso por dinheiro dois eu não esquento cabeça com dinheiro três se eu tivesse dinheiro agora você acha que a imagem do Facebook estaria nessa imagem de 360p 120 por 360p pelo contrário a imagem a transmissão que você ia assistir ia ser Full HD 4K eu ia melhorar mais a qualidade da transmissão para que vocês podam sentir o poder do Espírito Santo o poder de Deus mas eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me deu pra começar devagar começar do zero é do básico que a gente chega no avançado eu já estou eu estava vendo assim a Sony me enviou um catálogo esse catálogo aqui ele é de ele é 2013 ele pega 2013 2014 não 2012 2013 2014 é o catálogo da Sony isso daqui é o catálogo da Sony ah mas por que você está fazendo com esse catálogo irmão Robson porque olha eu estou querendo investir eu quero crescer um pouco mais eu quero comprar uma filmadora uma rede uma filmadora de mão um pouquinho profissional entendeu está aqui ó catálogo estou querendo comprar ó estou vendo eu estou vendo os preços é ó está aí amados irmãos então eu para Deus eu quero dar o melhor olha que coisa linda imagina você usando isso daqui para você filmar para você fazer uma transmissão ao vivo no Facebook no Youtube imagina a qualidade da imagem imagina não é aquela imagem travada não é aquela imagem caída não é essa imagem entendeu irmão mas claro eu tenho começado básico hoje eu tenho um webcam hoje quer Logitech grava 720 então tudo isso eu agradeço a Deus tá bom queridos irmãos que você possa ficar com esse testemunho que esse testemunho venha enriquecer tua vida que esse testemunho venha fazer cada um de nós se arrepender aceitar Cristo nos purificar do nosso pecado largar a largar as coisas boas largar o mundo morrer para o mundo e viver para o mundo espiritual para o mundo de Deus eu espero que Deus possa fazer essa diferença mais uma vez eu quero agradecer a Fran Oliveira que foi uma das colaboradoras praticamente da patrocinadora que me ajudou a comprar essa webcam entendeu não só ela mas a pastora Railda a pastora Railda queridos irmãos ela deu uma sumidinha a gente a gente estava orando a Deus eu e ela estava no propósito com Deus e Deus mandou ela para um outro estado não sei se para um outro estado desse estado ela ia para outro país para a Europa pregar o evangelho e eu continuei aqui em Cataguas então a gente não se conversa mais entendeu ela teve que ver ela dispôs de muitas coisas para poder seguir viagem mas eu creio que eu creio que o Espírito Santo tem falado com ela que eu tenho agradecido por tudo que ela fez por mim não só ela mas como a Fran Oliveira e graças a Deus cem reais das duas a Fran depositou um dinheiro e a pastora Railda depositou cem reais mais o dinheiro que eu recebi do serviço que eu fiz comprei essa webcam queridos irmãos comprei um webcam comprei um comprei um HD externo para poder editar salvar os meus vídeos no HD externo editar um HD de um tera então tudo isso isso daqui entendeu muitas pessoas muitas pessoas criticaram muitas pessoas mandaram mensagem quando eu estava pedindo patrocinador e colaboradores que podia ajudar com um pouquinho achando que eu ia pagar a conta de luz achando que eu ia comprar um carro achando que eu ia comprar moto caiu do cavalo porque eu investi eu não só investi não só estou investindo nas transmissões ao vivo também estou investindo no canal de TV queridos irmãos tudo isso gera gasto tá bom esse é o filme o testemunho da minha vida antes e depois de Cristo tá bom que Deus possa enriquecer eu já estou com fome estou doido para jantar já também dormir amanhã é domingão tá bom vamos fazer oração pai querido pai amado Senhor Deus Todo-Poderoso pai o testemunho foi dado Senhor o testemunho da minha vida foi revelada foi falada meu Deus que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles meu Deus nessa noite meu Deus que o Senhor possa interagir cada dia mais na vida dos teus filhos na vida dos teus irmãos meu Pai Pai querido Pai amado que o Senhor venha enriquecer a fé a esperança meu Deus que o Senhor venha nos ensinar Pai querido Pai amado Senhor buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas como tenha acrescentado na minha vida meu Deus Pai querido Pai amado eu te agradeço de todo o coração muito obrigado meu Deus por esse testemunho muito obrigado Senhor por ter feito eu aceitar a Cristo meu Pai que o Senhor faça continuar pregando esse evangelho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que os anjos do Senhor protejam nossas casas meu Pai acampam os teus anjos ao redor das nossas casas nossas famílias protejam de todo o mal nos livra do caminho da morte da peste penenciosa meu Deus Pai querido Pai amado sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará ah meu Deus quando nós estivermos no meio da tempestade meu Pai elevamos nossos olhos para o céu para que elevamos nossos olhos para o céu e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que está nesse céu meu Pai nos socorre nessa noite nos proteja Pai abre porta de emprego onde não tem porta meu Deus em nome do Senhor Jesus meu Pai assina a carteira do teu povo meu Pai assina nossas carteiras meu Pai precisamos trabalhar precisamos sustentar nossas famílias precisamos ajudar a obra do Senhor porque tem muitas obras do Senhor que estão necessitando de um custo de ajuda meu Deus que o Senhor venha nos ensinar meu Pai cada dia mais ser canal de bênção e ajudar o nosso próximo amar a Deus sobre todas as coisas Pai e amar o próximo como ama a si mesmo Pai assim eu entrego essa oração assim eu entrego essa oração em nome do Pai do Filho do Espírito Santo que assim seja em nome do nosso eu salvador Jesus Cristo a paz do nosso eu salvador Jesus Cristo boa noite para você fique com Deus Jesus te ama e eu também te amo um beijo de Jesus fique com Deus tchau tchau tchau